Sobreviverá Achar uma outra saída, um tempo, um lugar Quem seguirá a luz, quem viverá em paz, sobreviverá Escuta seu coração, a voz que tem em seu interior Me traz uma boa nova, me prova que o melhor passou Alegra meu coração, que tantas dores já suportou Não deixe que hoje tome o tempo sagrado do nosso amor Panabiverá Achar uma outra saída, um tempo sagrado do nosso amor Achar uma outra saída, um tempo sagrado do nosso amor Panabiverá Pra realizar Pra realizar O sonho que nós ganhamos por toda a vida Achar uma outra saída, um tempo, um lugar Quem seguirá a luz, quem viverá em paz, sobreviverá Achar uma outra saída, um tempo, 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 Não deixe que o ódio coloque o tempo sagrado do nosso amor Sobreviverá, nas armas da borboleta viajará Na cauda de um cometa retornará Onde brilha a luz, onde mora a paz Sobreviverá, pra realizar O sonho que nós sonhamos por toda a vida Achar outra saída, um tempo, um lugar Que seguir a luz, quem viver vai sobreviverá Sobre, 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 so Obrigada.